O que for chegando já vai botando o nome na lista de presença. As pautas estão funcionando, estão todos dentro do I-Democracia? Da sala? Bom dia novamente. Segundo dia do curso de audiência pública interativa. Hoje a gente vai conversar sobre dois pontos que são muito importantes para o sucesso desse trabalho que vocês vão fazer e que a gente vai ajudar. Um é sobre a divulgação, ou seja, o fator crítico para ter sucesso em qualquer evento, independente de ser audiência pública, seminários, churrasco, festa. Tem que divulgar, divulgar para a pessoa certa, divulgar o interesse. O Daniel vai conversar com vocês bastante sobre isso. E outro ponto também que diz respeito a como lidar no momento do acontecimento, que é o papel do moderador, fazer essa mediação virtual. como, quais são os procedimentos, o que a gente pode fazer, o que não deve fazer, os cuidados. E aí, essa parte eu vou conversar com vocês. A ser aberta perguntas permanentemente, então pode interromper. A gente vai conversando durante essas próximas duas horas. Uma hora e meia. Bom dia, gente. Eu vou começar mostrando para vocês aqui o efeito que a gente pode provocar nas redes sociais. Qual o potencial que a gente tem em relação às redes sociais, a propagação de mensagens. O que eu vou mostrar para vocês agora é a movimentação do Twitter após o anúncio de renúncia de Mubarak, em 2011. O ditador no Egito, que estava no poder há 30 anos. E aqui eu vou mostrar a viralização, a propagação da mensagem de renúncia dele no Twitter. Para a gente entender um pouco do potencial que a gente tem em mãos. Percebam que tudo isso aqui vai acontecer em um intervalo de mais ou menos duas horas. Esses pontos aqui Esses pontos representam as pessoas que estão falando sobre esse tema. E aí É a da Marina, né? Vamos combinar assim, preferencialmente, com todo comentário no microfone. Pode falar, tal. Não, mas assim, para a gente dar uma dinâmica na aula, assim, para todo mundo ouvir e tal. Qualquer coisa, tá encheio. Legal? Isso aí está acontecendo em um intervalo de cinco minutos, João. Dez minutos depois. É até bonito, né, assim, a visualização dessa informação. Agora eu vou avançar aqui no tempo e mostrar para vocês o que aconteceu duas horas depois, né, do primeiro anúncio. Isso aqui é a quantidade de pessoas que estão falando sobre esse tema. Isso só no âmbito interno, do Egito, ou isso é global? Só no Egito. Só no Egito. Percebam, em pouco mais de duas horas, milhares de pessoas estão conversando sobre isso. Então, esse é o potencial. Isso aqui é o que a gente chama de viralização. Quem já ouviu esse termo, viralização? A primeira vez que vocês ouvem, assim, ele tem uma conotação que às vezes pode parecer até pejorativa, né, o que é que um vírus é, né, o vírus se propaga. Você tem um vírus da gripe, enfim, uma pessoa fica gripada na sala, depois de uma semana está todo mundo gripado, todo mundo foi afetado por aquele fenômeno, todo mundo, aquele fenômeno se propagou, né. Então, é mais ou menos isso também que as redes sociais proporcionam em relação à divulgação, né. Elas possibilitam que a propagação das mensagens, né, de uma forma muito mais rápida e intensa, né, sendo que qualquer pessoa pode ser o propagador. Isso muda um pouco o nosso paradigma, que não só mais a imprensa é fonte, mas, assim, qualquer pessoa no mundo pode virar fonte. Aí, aqui, a gente tem um desafio, né, como a gente pode viralizar uma audiência pública? Primeiro, isso aqui é importante? Divulgar a audiência pública é importante? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Patinha, diz aí pra gente o que você pensa. Eu fui secretária de uma comissão, que foi a de combate ao crack, né, que era uma comissão que, como ela tinha, assim, todo mundo é a favor de acabar com as drogas, então ela teve um trabalho, um público muito bom e um presidente que comprou a ideia, que foi o deputado Reginaldo Lopes. Então, eu consegui um público-alvo, né, pra conseguir divulgar o trabalho da comissão. Não adiantava, tinha um, embora fosse interesse de muita gente, mas tinha um público certo pra divulgar, pra participar da comissão. É super importante a divulgação. Isso é importante pra imagem da Câmara? O que vocês acham? Muito, né? E pros deputados, isso também é um, é um, é importante pra eles, é um capital político pra eles, e muitas pessoas participem, que acompanhem a atuação deles, também, né. Então, o nosso esforço, ele é muito importante. Então, viralizar a audiência pública é algo que a gente deve perseguir mesmo, sabe. E como a gente pode fazer isso, né? Como chegar a isso? Aqui, a primeira dica que a gente dá, pela nossa experiência, são as notícias da Agência Câmara. Como a gente pode utilizar essas notícias, né, pra propagar essa informação, de que vai haver uma audiência pública interativa. A gente identificou um problema que nós temos. Geralmente, aliás, primeiro, uma informação básica. Praticamente, todo evento que acontece na Câmara, a Agência Câmara produz, nem que seja uma notícia, né. Então, há uma notícia sobre a audiência pública que vocês vão realizar. E, é essencial que nessa notícia conste essa informação, de que há uma agência pública, que ela vai ser interativa, que as pessoas poderão participar pela internet. Por quê? Porque a Agência Câmara é a principal fonte, né, pra jornais do Brasil, em relação à política. E não somente aos grandes portais de notícias, não. Blogs, enfim, o próprio site dos deputados, usam muito a Agência Câmara como referência. Então, se a gente conseguir que essa informação conste nessa notícia, a gente já consegue propagar nesses meios. Então, esse aqui é um exemplo de uma comissão geral que aconteceu essa semana, que deu muito certo, teve muita gente participando. Inclusive, foi a primeira da história com a possibilidade das pessoas participarem pela internet, né. Um fato disruptivo aí no nosso parlamento. E vocês percebam que nessa notícia, bem aqui embaixo, bem, ele vai citando o que vai acontecer na comissão, né, no evento. E, por fim, ele cita aqui, olha, se você quiser participar durante a audiência, clica aqui, nesse link, que é o link da democracia. E, ao clicar nesse link, a pessoa cai direto no bate-papo, ali no chat, que, enfim, já pode interagir, mandar perguntas e comentários. Então, você facilita, você facilita a interação da pessoa, né, com essa simples informação de que vai haver a audiência pública interativa. Tá, e como é que a gente pode fazer, então, para que conste sempre essa informação? Primeiro, secretários, ao informar a Agência Câmara, sempre citar isso, olha, esse evento vai ser interativo. Isso é muito importante. Informe eles. Mas, não só isso, às vezes, é, enfim, você também pode monitorar as notícias que estão sendo produzidas sobre a sua comissão, que eu acho que também é muito interessante. E aqui a gente dá uma dica, que é usar as ferramentas de RSS. Vocês conhecem? O que é isso? Quem sabe o que é? Isso, os feeds. O que é isso? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui na frente não. Essa aqui é uma ferramenta do Google. Deixa eu entrar aqui com a minha democracia rapidinho. Então, esse aqui é o feed que a gente montou para a democracia. Então, nós estamos acompanhando a pauta, toda a pauta produzida pela Agência Câmara, que é a esquerda, está vendo? Tanto a administração pública, a agropecuária, a assistência social, todos os temas da Agência Câmara a gente está monitorando. Aí eu quero saber, por exemplo, se vai haver uma audiência sobre Santa Maria, que é uma das comissões especiais, que até dá o gênero. Comissão externa. Comissão externa, exatamente. É sua? É que era da Shelly, né? É, me confundi. Santa Maria. Aqui a gente tem outras fontes também, alguns portais de notícias, para a gente saber o que estão falando sobre esse tema. Até para orientar, às vezes, o secretário, os parlamentares, né? Enfim, mas aí você consegue acompanhar aqui quem são as fontes. Aqui a Agência Brasil falou sobre isso, que é uma fonte que a gente usa também, que é uma fonte oficial. Jus Brasil, Agência Brasil, enfim. Aqui a gente consegue ter um panorama do que está acontecendo sobre esse tema. Inclusive, se tem uma notícia da Agência Câmara sobre isso. Se tiver, a gente já dá orientações. Você manda um e-mail para o jornalismo.com.br e você pode pedir a inclusão dessa informação, se não estiver na notícia. Então, essa é uma coisa que a gente faz lá na democracia. Isso aqui é bom também o secretário saber que é possível fazer, né? Enfim, esse aqui é um potencial que a gente tem que explorar. É muito importante. Nessa audiência aqui mesmo da Comissão Geral, no plenário, teve um deputado da Frente Parlamentar de Segurança Pública, em defesa da Segurança do Trânsito, perdão. Acho que é o deputado Hugo Leal, que inclusive é o líder, que está levando, é o cabeça ali da frente, né? Eu não sei como é que chama. Tem uma frente, mas é o presidente mesmo da frente? Mas é o presidente da frente, né? Então, ele falou assim, ah, eu falei com a assessora dele de imprensa, ele falou, ah, então vou fazer o seguinte, eu vou publicar aqui nos jornais locais, que a gente tem canais, então, manda a notícia da Agência Câmara que a gente vai replicar, pronto. A gente conseguiu também um acesso gratuito aí, né? Propagamos a mensagem sem nenhum ônus para a Câmara. Enfim, vamos aproveitar esse potencial aqui. Os mailings. O próprio boletim da Agência Câmara já é um mailing, assim, fantástico. Porque se você produz uma notícia na Agência Câmara, e você tem uma série de assinantes para cada um desses temas, aqui, por exemplo, você pode assinar... Aí eu quero receber todos os temas, todas as notícias referentes à administração pública. Então, você vai lá e se cadastra. Então, ele já tem um registro, assim, de milhares de pessoas. Então, ao produzir uma notícia sobre esse tema, essas milhares de pessoas cadastradas vão receber esse e-mail. Aí, mais uma fonte de propagação da notícia, né? Dessa informação de que vai haver esse evento. Interativo. A gente tem que aproveitar isso também. Novamente, a notícia é importante. As comissões. Quem é que tem e-mailing cadastrado? É das entidades, né? Que estão em interação com a comissão. Fatinha, eu sei que é uma secretária que tem isso, né? Mas, assim, é algo muito comum nas permanentes, nas comissões permanentes, mas nas temporárias não tanto, né? Até pela dinâmica da comissão, né? Mas é algo que a gente pode aproveitar também. A entidade, ao comparecer aqui ao evento da comissão, faz o registro dela. Para que, nos eventos seguintes, você possa aproveitá-la como fonte de propagação da nossa notícia. Outra fonte muito importante em relação aos mails são os deputados. Todos eles têm. Todos eles têm mails. De entidades, de grupos interessados em determinados temas que eles também utilizam, assim, durante a atuação parlamentar. Então, basta acioná-los, né? De falar, ó, deputado, seria importante a gente aproveitar também esse momento, esse seu mailing, para divulgar o evento. E eles, assim, de forma geral, a gente não tem objeções. Eles sempre topam e nos ajudam nisso. A gente tem que aproveitar os mails também. Aí, aqui, eu citei algumas dicas sobre como a gente deve mandar o e-mail, né? Porque, hoje em dia, os provedores de internet, eles têm mecanismos para identificar spam. Vocês sabem o que é o spam? Quem é que pode dar uma definição? Se bem... É um lixo eletrônico. É um e-mail que você não quer receber, né? Que manda em uma lei direta, exatamente. Então, eles têm uma série de filtros para identificar o spam. E eu vou citar aqui alguns dos mais... Eles vão te pontuando negativamente. Você manda um e-mail com essas características aqui, ele vai te pontuando negativamente. Até o momento que ele identifica, assim, olha, o usuário X é um spammer. É uma pessoa que manda spam, entendeu? Então, ao enviar o e-mail para o seu destinatário, ele vai encaminhar direto o seu e-mail para a caixa de spam. E a sua mensagem morreu. Você não vai chegar ao destinatário final. Então, a primeira dica é manter o equilíbrio entre imagem e texto. Certo? Tem gente que gosta de mandar aqueles e-mails com aquelas imagens enormes, né? E um pouquinho de texto. Isso aí é um fator que eles pontuam negativamente, com a possibilidade de spam. Então, a gente tem que evitar isso, né? Se vai usar imagem, tenta equilibrar a quantidade de imagem e texto no corpo do e-mail. Outra coisa. Retirar os e-mails inválidos da base. Por exemplo, você manda um e-mail para uma lista de mil pessoas. 50 voltaram. Esses 50, você tem que monitorar. Por quê? Se eles forem e-mails inválidos, você tem que retirar da lista. Porque isso também pontua muito negativamente. A pessoa tentando mandar, 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 vai pontuando negativamente. Olha, isso aqui pode ser um spammer. Pode ser um spammer. Outra coisa que é o fator, acho que é o mais importante em relação a esses três, é o controle do opt-out. Que é o seguinte. Nem sempre você autorizou a pessoa a utilizar o seu e-mail como fonte. Autorizar o seu e-mail para você receber informações sobre aquela fonte. Então, a pessoa vai lá e clica que o seu e-mail é um spam. Acho que vocês já devem ter feito isso alguma vez. Ah, eu não queria receber das casas de Bahia. Eles estão me mandando aqui. Então, eu vou lá, clico e seleciono. Olha, isso aqui é um spam. Essa informação vai para o provedor e vai pontuando muito negativamente o emissor dessa mensagem. Então, quando a pessoa manda um e-mail para você dizendo que não quer receber, não quer mais receber, isso aí é essencial. Você tem que tirá-la da sua base. Porque senão você vai prejudicar toda a sua comunicação. Entendeu? Então, isso aqui acho que é o mais importante de tudo. A pessoa diz que não quer, você retira ela o mais rápido possível. Está da sua lista. Ok, gente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais, né? Quem aqui é secretário de comissão? Patinho, Rai. As comissões que vocês estão acompanhando agora, tem perfis no Twitter, no Facebook? Como é que é? Ainda não? Santa Maria tem, né? Tem uma fanpage. Então, já tem um perfil, é. Tem um perfil ali. Ok. Então, assim, a primeira dúvida, acho que... A primeira ponta, talvez, seria o seguinte. Como a gente pode aproveitar a influência dos deputados, né? Nesse processo de propagação dessas mensagens nas redes sociais? Aqui eu fiz um exemplo. Um exemplo só para a gente ilustrar. Uma comissão permanente, né? Que acho que, segundo o regimento, a quantidade mínima de membros de uma comissão permanente são 17. Nas especiais, acho que depende do requerimento, né? De criação da comissão. Nas temporárias, né? Então, esses 17 membros também têm perfis nas redes sociais. Quase todos os deputados que a gente é aqui na Câmara já têm, né? Seja mantidos por eles mesmos, ou então por uma assessora, ou ainda por uma empresa contratada. Mas todos praticamente têm. E eles têm, em média, 10 mil seguidores. Então, aqui, ó, numa comissão com 17 membros e um parlamentar tendo 10 mil seguidores, aqui o nosso público potencial numa comunicação articulada entre os membros da comissão. 170 mil seguidores, aproximadamente. Até porque vão ter alguns desses perfis que são comuns entre os deputados. Uma pessoa que segue todos os deputados dessa comissão. Pode acontecer. Mas, assim, a gente tem um potencial enorme aqui, né? Vamos dizer que, assim, 130 mil pessoas. É diferente. Enfim, a gente já propaga, assim, com uma certa intensidade, assim, né? Então, a gente pode aproveitar isso. Como? Geralmente, no dia anterior, mandar o link pra eles, dizendo, olha, deputado, se eu puder divulgar esse link aqui nas suas redes sociais, na sua fanpage, no seu blog. Tem muitos deputados que tem blog também, com vários seguidores. Por favor, se você puder postar, é muito importante pra divulgação do evento. Então, aí, a gente já tem um público potencial, né? Aí, isso aqui, ontem surgiu uma dúvida, assim. Gente, e se esses 170 mil seguidores aparecerem aqui no evento virtual? Peraí, aí o Gilson lida com eles, aí, ó. O Gilson cuida deles, aí, ó. Que linguagem a gente deve usar nesses perfis, né? Como é que a web comporta? Como é que as pessoas na web se comportam, né? Eu não sei se vocês repararam já, acho que todo mundo aqui tem Facebook. Geralmente, a gente lê mensagens que tem texto no Facebook, assim, aquelas mensagens, aqueles textos enormes no Facebook. Não, geralmente a gente acessa o Facebook pra ver imagens. A foto de alguém, uma foto numa festa, a foto numa viagem, pra comentar aquilo. Exatamente. Aí, aqui, eu tô mostrando exemplos que foram utilizados por uma fanpage de governo, né? Porque, acho que é bom a gente buscar exemplos que tenham mais a ver conosco, né? E esse aqui é um caso que eu considero um caso de sucesso, que é o uso da fanpage do Parlamento Europeu. Eles costumam muito usar mensagem. Aqui, ó. Ali à esquerda, é um relator de uma matéria na Comissão de Transportes, lá, né? Ele vai fazer um chat, né? Pra interagir com alguns internautas e dirimir algumas dúvidas que haviam sobre o tema que ele tava relatando. Percebam que... Isso aqui é um momento pré-evento, tá? Ele tá ali no gabinete dele. Percebam que ele tá com uma roupa mais informal, né? Percebam que essa foto foi, provavelmente, alguém utilizou algum filtro. Um filtro desse que a gente usa no celular mesmo. Vê que não é uma coisa muito sofisticada. Enfim, essa foto aí foi compartilhada, acho que, sei lá, 140 vezes. Por 140 pessoas diferentes. Isso dá um alcance de mensagem, assim, de 50 mil pessoas. Então, vejam que não é nada muito oneroso, não é nada muito complicado. A pessoa foi lá, com esse equipamento aqui, que é super sofisticado, né? Tirou uma foto, colocou um filtro e publicou no site. Percebam também essa coisa que a Fatinha disse agora. Olha o tamanho do texto que acompanha a mensagem. Mínimo, né? Você tem que ser sucinto mesmo, né? Você tenta usar a imagem como chamariz e o texto mínimo, pra orientar a ação. Vídeos. Isso aqui é uma coisa que a gente já usa aqui na câmera. Deixa eu só ligar aqui. Gente, eu vou pedir desculpas que a gente tá com uma interferência. Então vai fazer um pouco de chiado, tá? Mas... Já tiro também. E a famosa lei de licitações e... Opa! Fala técnica, gente. Cadê o... Peraí. Deixa eu voltar aqui, gente. Que... Coisas tecnológicas aconteceram aqui. Fenômenos paranormais aqui. É, as nuvens chegaram, que é a ciência... Gente, é o seguinte, olha. Nós, numa democracia, antes de qualquer evento, assim, que a gente vai fazer, ou então, ao iniciar um debate virtual, nós vamos procurar sempre os presidentes das comissões, ou então os relatores da matéria, pra gravar um vídeo. Um vídeo que não pode ser muito extenso. Porque a gente também usa um instrumento super moderno e tal, sofisticado que ninguém tem e tal, pra gravar. Gravar o quê? Gravar uma chamada. O deputado convidando as pessoas pro debate, informando o que é esse debate, quais os objetivos desse debate, né? E a gente prefere fazer por imagem, né? Usar o vídeo, porque o vídeo é muito forte. O vídeo é diferente do texto. O texto, qualquer pessoa pode ter escrito. O vídeo é o deputado. É o relator. É o presidente. E isso, pras pessoas, é muito significativo. E é uma coisa que não onera o nosso tempo, de forma alguma. É uma coisa muito simples, que você pode fazer a qualquer momento. Basta ter um celular e dizer assim, ó, presidente, você pode gravar uma mensagem sobre isso? Pronto, o deputado já está preparado. Acho que ele já vem pronto de fábrica pra isso, né? Você liga o vídeo, ele já está calando. Aí é o seguinte. Há pesquisas feitas por instituições, que as pessoas na internet tendem a ver um vídeo, assistir um vídeo, durante dois minutos. Dois minutos é o tempo que ela leva pra decidir se vai continuar assistindo o vídeo ou não. A gente nem usa isso. A gente usa, às vezes, um minuto, um vídeo de um minuto, dois minutos, no máximo. Tá? E já é muito efetivo. Vamos ver agora. Segunda tentativa. Bem, eu sou o deputado federal Fábio Tradi, do PMDB de Marcos do Sul, e eu fui incumbido de relatar mais de 100 projetos de lei relacionados à Lei 8.603, que é a famosa Lei de Licitações e Contratos. Nós estamos observando que muitas falhas da lei precisam ser corrigidas. Por isso, através do portal E-Democracia, nós gostaríamos de ouvir a sua opinião, pra saber, na realidade, por que mudar a lei, como mudar a lei e o que mudar na lei de licitações. Faço um convite, portanto, a todos aqueles envolvidos, ao público eclético e democrático. Nós queremos ouvir os gestores, nós queremos ouvir os técnicos, as empresas, queremos ouvir os acadêmicos, os estudiosos, os professores, enfim, toda a população brasileira interessada em aperfeiçoar a Lei 8.666 de 1993, que é a Lei de Licitações. Esse é o convite que a Câmara dos Deputados faz a você, como expressão máxima da democracia e da transparência desta Casa para com o povo. Nesse caso aqui, o deputado Fábio Tradi era relator da matéria, né? E aqui o deputado João Arruda, que é presidente da Comissão Especial do Marco Civil da Internet. Acho que é o Rainer, o Huiter, Huiter agora que assumiu essa comissão, que era da Eloísa, né? Participando aqui na democracia, eu quero dizer que como presidente da Comissão Especial do Marco Civil da Internet, precisamos da sua participação. Que faça perguntas, que faça questionamentos, que intervenções importantes, para que você possa fazer a diferença aqui na nossa comissão e nesse marco, que vai marcar a história do nosso país. Por isso, nós estamos fazendo, através de audiências públicas, com a e-democracia, estamos veiculando ao vivo as audiências públicas, vamos viajar por todo o Brasil e fazer seminários, e pretendendo também, dependendo da tecnologia de cada estado, também veicular essas audiências públicas, através da internet, para demonstrar a você que você pode fazer a diferença nesse marco. Queremos sim, acatar as suas opiniões. Todas elas vão ser encaminhadas ao relator e ele poderá incluí-las como emendas no seu relatório. Ou não, isso vai depender da discussão na comissão. Mas é importante a sua participação perante as nossas audiências públicas, as nossas reuniões e também na vida dos deputados que participam da comissão, que podem fazer a diferença, militando a seu favor. Por isso, participem, eu tenho certeza que depois do marco, depois da discussão que nós vamos fazer, dando continuidade ao que começamos a fazer pelo marco, antes de montar a comissão, antes de instalar a comissão, através da internet, queremos ampliar por dentro da comissão e mostrar que aqui na Câmara, a opinião pública tem força, tem vez e tem voz, e muito por conta da internet. Obrigado pela participação. Daniel, não sei se é possível... Oi? É possível participar ou você vai terminar no final é que a gente... Pode fazer pergunta, claro. Não, olha só, no vídeo do deputado Fábio Traga... Tem um erro. É isso? Não é bem um erro não, mas assim, eu acho que se tivesse um roteirinho, que aquela audiência que ele vai recepcionar a contribuição, porque ele falou que era relator de uma série de matérias, né, relacionadas, eu acho, a questão da licitação. Isso, isso. Então, assim, não sei se era o caso de a gente ter um roteirinho, e também não sei se é o caso de ter um tempinho mínimo nesse vídeo. Esse vídeo é anunciado no início da audiência? Isso, ele é divulgado na página da Democracia, na página do deputado, na página da comissão, a gente vai reverberando isso aí. Quando é isso? Valeu? Microfone aí, vamos lá. A Alessandra é a minha chefe, gente, para quem não conhece aí... Membra da equipe. Minha chefe aí. Nesse caso, gente, como eu expliquei naquele dia, tem ações que a gente faz que incluem fóruns, wiki, além disso, o bate-papo. Então, esse foi um caso. Não teve nem audiência pública esse debate. O deputado já tinha feito uma audiência pública, ele não ia fazer mais nenhuma outra, mas ele queria, no período aí de 30, 40 dias, debater em fórum e colocar na wiki todos os projetos de leis relacionados, que eram mais de 100, que mudariam a lei 8666. Então, assim, é, porque é muito difícil, às vezes, também se explicar muito rápido, realmente o deputado, muitas vezes, tem muitas informações, ele não treina antes, mas isso faz parte, assim, do que a gente propõe ele. Deputado, é coisa rápida, vamos conversar aqui rapidinho, porque senão a gente não consegue esses vídeos. A gente não faz roteiro porque é o que ele quer falar para a sociedade. Então, nós estamos apenas intermediando isso. E, lógico que, às vezes, no improviso, acaba saindo uma coisa ou outra errada. Mas eles costumam fazer entrevista em jornais e tudo, é mais ou menos assim que funciona. E vai dependendo de deputado para deputado. Tem uns que a gente tem que fazer três, quatro vezes, tem um que da primeira já fica ok. Então, assim, só para esclarecer que não foi para uma audiência pública. E, geralmente, esse processo é bem rapidinho, né, Alê? Não leva mais do que 15 minutos a gente grava o vídeo com ele, porém, na internet. Então, gente, podemos usar o vídeo como linguagem, como forma de comunicação? Podemos. É uma coisa que acho que está na mão de cada um aqui. Daniel. Oi. Zé Maria, não sei se... Zé Maria, vamos lá. Eu não sei porquê. Eu estou vendo que essa expectativa do vídeo realmente vai ajudar muito. Mas uma coisa que me deixa pensativo é a gente tentar enxergar de como divulgar mais. Você falou de um grupo de entidades que a comissão poderia encaminhar, né? Mas eu ainda sinto que a gente tinha que focar para uma divulgação maior dessas audiências interativas. Sim, sim. Não sei se é o caso. Eu penso até que já avançou bastante. Claro, aquela primeira forma, aquela primeira dica que eu dei de usar as notícias da SECOM com aquela informação de pressão interativa, ela já vai mais nesse sentido. Por quê? Às vezes, essa notícia é usada pelo G1, pela Folha de São Paulo, como já aconteceu. Então, assim, você chega no grande público aí, né? Mas, claro, a gente pode fazer essas divulgações de grande público e as de nicho também, que são muito importantes. Porque, às vezes, você divulgar para muita gente não quer dizer muita coisa. Às vezes, você divulgando para poucas pessoas que têm um potencial de participação maior em relação àquele tema, vai ser mais produtivo. Daniel, só uma última. Ainda me preocupa muito quando a interação está, vamos dizer assim, bastante aquecida, um número de participantes significativo e poucas colocações elevadas ao presidente, vamos assim dizer, porque tem que ter uma triagem qualquer aí, né? E eu ainda fico muito pensativo de que o cidadão gostar... Se ele tem a oportunidade de participar, ele vai participar. Mas ele quer um feedback também. À medida que ele participa e aquilo não há retorno algum, se o cara já tem uma, vamos dizer assim, um pensamento formado a respeito do trabalho da Câmara, ele vai passar a ter um outro um pouco mais negativo. Entendi. Isso é um pouco complicado. Tá. O que que geralmente acontece? O Gilson vai tratar um pouco mais sobre o assunto de moderação, mas, de fato, Zé Maria, nem todas as pessoas que participam desses eventos fazem perguntas diretas para os deputados. Às vezes, ela entra só para acompanhar o que está acontecendo. Na verdade, na internet, isso é muito comum, sabe? Você ter mais pessoas que observam e acompanham do que pessoas que produzem conteúdo. Então, isso é comum, tá? Tá, esse é um ponto. Vai acontecer de, por exemplo, uma audiência receber 80 perguntas e não conseguir responder nenhuma? Vai acontecer como já aconteceu, né? Porque tem audiências que nem os deputados conseguem falar, mas acho que as pessoas também entendem isso, sabe? Mas a gente não teve problema. ainda com isso. Porque tem audiências que realmente é inviável. Nós vamos chegar num momento em que as pessoas não vão mais entender isso. Elas vão querer realmente que tenham feedback. Mas eu acho que uma maneira da gente resolver isso seria colher o e-mail dessas pessoas e responder a posteriori. Informar isso, o moderador informa que será respondido posteriormente. E a gente mande alguma coisa para eles depois. inclusive a gente pode usar e a sugerir o próprio vídeo. Você está aqui, às vezes você tem, sei lá, 80 perguntas, mas 40 são parecidas. Aí você fala, deputado, você pode gravar um vídeo se eu quero responder, respondendo esse ponto aqui? Pode fazer. Então, ao invés de você mandar um e-mail para 40 pessoas, você faz um vídeo de 2, 3 minutos que responde 40 pessoas. Também, pode ser. O seu nome? Não, isso aí é só complementar. Ele falou que se pudesse criar um mecanismo de resposta automática. O mecanismo de resposta automática. O internauta entrou em contato, fez o contato, já imediatamente ele recebeu uma resposta e disse, olha, você foi ouvido e tal. Porque, às vezes, a pessoa manda e fica na dúvida, fica no vazio, vai até o... Ah, tá. Chegou, foi importante, tive alguma participação. Alguma coisa automática, assim, tipo, entendeu? Uma resposta automática de que, pelo menos, acusa o recebimento. Tipo, acusa o recebimento e tal. Não sei, talvez. Nesse sentido, acho que o Gilson vai falar um pouco mais sobre o papel do moderador, que é uma pessoa, um servidor que está dentro do chat, que ele vai orientando a pessoa, vai explicando o processo, vai organizando a forma como as perguntas vão ser respondidas. Então, ele vai orientando, olha, sua pergunta foi encaminhada para a mesa, entendeu? Então, ele vai dando esse feedback. O feedback é importantíssimo, essa comunicação, né? Então, assim, não fica solto, assim, não. Sempre tem alguém ali fazendo o acolhimento, né, dessa pergunta, desses comentários. Isso aqui é uma outra ideia. Hoje em dia, já existem programas para fazer isso aqui de uma forma bem simples. Você pega uma tabela, ele já vai produzindo um gráfico, assim, bem mais bonito, bem mais interessante. Então, hoje, com esse uso extensivo de imagens, os infográficos, assim, ganharam o mundo, praticamente, né? Que você consegue passar uma grande quantidade de informações condensadas de uma forma muito mais interessante, mais agradável. Então, talvez, né, não em todo dia, não tem como a gente produzir em todo dia, mas esporadicamente a gente pode fazer isso também para fazer um charminho aí. Isso. No Facebook, exatamente. Porque esses infográficos, eles têm um potencial de viralização. Ou seja, as pessoas acham interessante isso e compartilham isso. Entendeu? Então, a gente tem que produzir conteúdos que as pessoas tenham interesse de compartilhar com os amigos, com os conhecidos, enfim. Então, é uma ideia também, se a gente puder explorar. Eu vou passar para vocês depois um material escrito com uma série de ferramentas que, assim, ah, eu quero, enfim, eu quero usar alguma coisa, eu quero fazer um infográfico. Tem lá uma ferramenta de infográfico. Tá? Vai ficar à disposição da gente. aí também me fizeram uma pergunta, assim, ô Daniel, como é que a gente vai fazer para gerenciar, assim, ah, o Twitter, o Facebook, não sei o que, o Instagram, o YouTube, não sei o que. Hoje, você já tem ferramentas que deixam tudo pronto para você em uma página só. Você não vai precisar acessar a página do Facebook, do Twitter, do Facebook, enfim, desenho de redes sociais que criam a cada semana para acompanhar o que está acontecendo. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo que a gente usa lá na coordenação, que é o Twitch Deck. No Twitch Deck, eu consigo cadastrar contas, por exemplo, eu estou usando a conta aqui da Democracia. E aqui eu consigo acompanhar vários assuntos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero saber o que estão falando sobre o Marco Civil. Eu criei aqui uma coluna, aqui, para acompanhar o Marco Civil. Assim como tem o Marco Civil, eu posso acompanhar qualquer assunto que seja do meu interesse, inclusive perfis. Por exemplo, eu quero acompanhar o perfil do presidente da comissão. O que estão falando sobre ele? Consigo fazer isso aqui também. Enfim, isso aqui é uma informação que eu acho que é estratégica, até para informar os presidentes, olha, está acontecendo isso ou aquilo, enfim, eu acho que é muito importante, porque essa comunicação aqui é muito rápida. Assim que acontecer um fato, geralmente ele já aparece aqui. E você pode colocar um alerta, está vendo? Abriu aqui na direita. Você vai lá trabalhando e ele vai te mandando uns alertas, dizendo, olha, aconteceu isso, mandaram isso. Você pode cadastrar, pode configurar isso também, eu posso ajudá-los, se for o caso. Eu acho muito interessante isso aqui, você consegue gerenciar vários perfis em uma tela só. Você não precisa abrir, por exemplo, Facebook, Twitter, etc. Deixa eu mostrar aqui para vocês a fanpage, não sei se vocês já, muitos de vocês talvez não tenham visto ainda. Isso aqui é uma fanpage do Facebook, isso aqui no caso é da democracia. Aqui em cima tem um painel administrativo, que eu consigo ver o que as pessoas estão falando aqui nas minhas postagens. Aqui as minhas mensagens privadas, o que as pessoas estão mandando para a democracia. quem está chegando de novo aqui na minha página. E aqui eu tenho um gráfico que vai mostrando para mim os resultados da minha ação. Eu consigo saber quantas pessoas eu atingi com uma publicação. Chegou a um nível fantástico. Quantas pessoas viram essa publicação? Então, essas são informações que você pode dar para o presidente. Olha, presidente, esse evento da gente, 50 mil pessoas viram essa postagem aqui. Isso aí é muito legal. E a informação é bem precisa aqui. Daniel, o que tem de concreto aí? Eu estou chegando agora. O que tem de concreto nesse trabalho? Me refiro à quantidade de pessoas que viram uma campanha, uma formação. Esse projeto mesmo aí do que o Fábio Tratti estava citando. Como é que foi o resultado? Eu estou... Eu não lembro exatamente desses números da Lei 866, mas foram muitas e muitas contribuições. E, assim, algumas, inclusive, foram assimiladas no PL, no PL não, no substitutivo que ele apresentou, condensando todas aquelas matérias. Então, assim, foi... Muita gente participou e foi efetivo, de fato. Isso a gente conseguiu fazer com que parte da participação fosse efetivada no substitutivo. Então, foi bem interessante. Mas, assim, Ruita... Perdão, você é o... Rosenildo. 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 Eu vou disponibilizar as estatísticas dessas comunidades para a gente ter uma noção no nosso... A deconete, que a gente... Manda o link para vocês por e-mail. Beleza? Tá, então, isso aqui é a cara da fanpage, né? Você vai publicando aqui. Aqui, o que você tem feito? É aqui que você vai fazer a postagem, né? Você escreve o texto, coloca uma imagem, publicar. Pronto. Está divulgado. Só que a fanpage, ela é um mecanismo mais passivo. Ou seja, as pessoas precisam ir atrás de você. Elas curtem a sua fanpage, certo? Elas vão lá e cliquem em curtir. A partir desse momento, elas passam a receber atualizações que você coloca na sua fanpage. Publicou, a pessoa recebe. E aqui eu vou mostrar para vocês também rapidinho o Twitter. O Twitter, vocês vão perceber que ele, como tem uma limitação de caracteres, 140, ele tem uma linguagem toda própria, né? Então, eles costumeiramente usam abreviações, né? E hashtags. Hashtags, na linguagem do Twitter, ela representa uma conversa, né? Então, aqui, por exemplo, a hashtag é esse jogo da velha e uma palavra. Então, aqui, todo mundo que estiver falando sobre comissão, ao clicar aqui, eu consigo saber quem está falando sobre comissão. Hashtag, qualquer palavra, hashtag Santa Maria. Eu consigo ver pessoas que estão usando Santa Maria como palavra-chave em discussões. Obrigado. Uau, pão de queijo hoje, gente, que legal, é? Jussão. Isso aí. Aí, no formulário de avaliação, viu, gente, a gente já vem marcado, assim, dez, assim, na... sejam gentis na avaliação. Exatamente. O que que eu sugiro em relação ao Twitter? Quem nunca acessou o Twitter, abre uma conta, uma conta pessoal mesmo, e começa a acompanhar alguma conversa que seja de seu interesse, viagens, ou então notícias sobre política, enfim, para você entender um pouco da linguagem, que é uma linguagem um pouco diferente, sabe? Ela é diferente do Facebook, por exemplo, que é uma linguagem mais próxima da gente, eu acredito. O Twitter, ele tem um... É, o Twitter, ele é muito objetivo, tem muita abreviação, tem uso de hashtags, então, assim, é bom a gente ir se familiarizando, né, com a linguagem. Fale aí. Seu nome? Tiago. Tiago, vamos lá. Eu não sei, eu não uso o Twitter mesmo, mas eu queria saber se você pode seguir uma hashtag ou só pode seguir pessoas. Consegue seguir uma hashtag, vou mostrar aqui para vocês, ó. Para que sempre que alguém, qualquer pessoa usar aquela hashtag, aparecer na sua linha. E, olha aqui, ó. Esse aqui é o Twitch Deck. Deixa eu pegar aqui uma hashtag que eu acompanho. É que está cortando aqui. Deixa eu arrastar para cá, então, né, Daniel? Aqui, ó. Santa Maria. Então, eu consigo acompanhar tudo que estão falando sobre Santa Maria. Qualquer pessoa que postar no mundo, escrevendo assim, Santa Maria, vai aparecer aqui. Então, assim, se você está acompanhando três comissões, crie aí algumas palavras-chave que tenham a ver com essa comissão. Por exemplo, CDHM, Marco Feliciano, Jean Wyllys, são temas que eu consigo acompanhar o que está acontecendo na CDHM. As pessoas que vão falar sobre esse tema vão citar esses nomes, provavelmente, ou essas palavras. Então, eu coloco aqui como palavras-chave. Santa Maria também. Santa Maria, geralmente, eu estou vendo que estão usando Santa Maria e Boate Kiss, que são as duas palavras mais utilizadas, as notícias, para as pessoas. Mas, assim, cada comissão tem as suas palavras-chave. Marco Civil da internet. É Marco Civil. Você vai achar várias conversas, mas eles sempre vão usar Marco Civil como palavra-chave. Então, você coloca aqui, cadastra Marco Civil como... Isso só no TITDEC? Ou o próprio site do Twitter você consegue cadastrar na sua conta? Não, no site do Twitter não. Não dá, né? Porque eu sempre mexi lá e eu falei, não dá. E, às vezes, você cadastra também não tem nada a ver. A comissão da reformulação do ensino médio. Você cadastra no ensino médio, aí a pessoa fala assim, que saudade do meu ensino médio. Aí aparece lá para você. Aí, às vezes, vem... Tem temas que é meio difícil mesmo você achar palavras que sejam bem específicas para o que você quer. Esse é um. Porque ensino, ensino médio, enfim, você vai ter várias e várias pessoas não necessariamente falando da reformulação. É um pouco mais difícil, é mais sofisticado. Mas, na maior parte das vezes, a gente tem como fazer isso. Por exemplo, Santa Maria, ainda mais aqui, que a gente tem como são especiais que são bem mais específicas. Nas permanentes, é mais difícil isso. mas, nas especiais, a gente tem conseguido fazer. Por exemplo, Marco Civil, Santa Maria, deixa eu ver uma outra, CPC, da Claudinha, código comercial, tem como fazer também. Então, assim, é bem tranquilo. Vai fazer, eu vou te ajudar. Aí, aqui, gente, eu coloquei aqui mais como curiosidade, isso aqui são formas de você achar mais pessoas para os debates, convidar mais pessoas para os debates. Aqui, em relação a rede social Google+, e Twitter, existe esse site aqui chamado Topsy. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui eu faço uma busca por palavra-chave também. Vocês vão ver que redes sociais têm muito a ver com palavra-chave, você tem as palavras-chave corretas, ou então, que as pessoas estão usando, na verdade. Santa Maria. Aí, aqui, eu consigo fazer um filtro, por exemplo, por língua, que aqui eu já vou cortar a parte do que vai acontecer, do que estão falando em espanhol, sobre Santa Maria, que tem várias e várias cidades, enfim, com esse nome. E aqui, ó, eu consigo saber, fazer um filtro por especialistas, que, segundo essa ferramenta, que são pessoas que são mais mencionadas sobre esse tema. Entendeu? Ah, isso aí é legal. É X-Pack, isso aqui. É, tá vendo, Fatinha? Tô crescendo. Olha o que é a Fatinha quando chegou aqui, gente. Depois eu conto essa história, depois eu conto essa história. Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente vai, é, a Fatinha é parceiraça, uma secretária super, super articuladora, assim, cara, dá tudo certo aí. Fatinha é show de bola. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, pessoas que estão falando sobre Santa Maria. Esse aqui, no caso, são perfis do Twitter. Aí, por exemplo, eu tenho uma, são pessoas muito mencionadas também, ele vai te dando, quantas pessoas mencionaram esse perfil. É, enfim, tem perfis que você não vai poder mencionar, não, que são, são meio complicados, né, assim, mas, de forma geral, você vai ter, você pode, por exemplo, citar aqui o, um jornal, o local, enfim, você vai ver isso. Aí, lá no Twitter, você coloca assim, arroba esse nome. Ou seja, essa pessoa que, que você identificou, vai receber essa mensagem que você quer divulgar, né? Então, vai, vai um alerta pra ela, dizendo assim, olha, a comissão especial, enfim, te citou, em relação a esse tema aqui, aí, você tá divulgando a audiência pública, a pessoa vai lá ler a notícia sobre a audiência pública, se interessa, diz, ah, isso aqui, eu acho que é interessante pros meus, meus leitores, né? Então, eu vou pegar essa notícia e vou replicar. Pronto, você já conseguiu propagar essa notícia lá num jornal específico de Alegrete, por exemplo. Enfim, tá legal, essa dinâmica é bem interessante, a gente pode aproveitar isso aqui também, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, porque às vezes não dá mesmo, porque dá um pouquinho mais de trabalho do que as outras medidas que a gente tava falando. Fora isso, você tem aqui o Google Groups e a RU Groups, que você também faz uma pesquisa. Eu quero saber as pessoas que tão debatendo o código comercial no Google Groups. Você vai ter, assim, talvez centenas de grupos, de estudantes, enfim, de mestres, doutores, falando sobre esse código comercial. Por que não convidar essas pessoas que são especialistas nesse tema pra vir debater aqui na Câmara? De graça, de onde eles estiverem, pra internet, enfim, é interessante fazer essas chamadas também, se for possível. Outra medida, Google Blogs. Porque, assim, hoje, assim, você tem blogueiros que às vezes são mais influentes do que determinados colunistas em jornais como G1 ou a Folha de São Paulo, enfim. Por que não? Esses blogueiros, assim, são um pouco mais difíceis de lidar, mas, enfim, talvez mandando uma notícia pra ele, conversando com ele, estabelecendo um relacionamento, você consegue também um canal de comunicação, assim, pra um grande público que, enfim, procura aquele tema sobre o qual ele escreve naquele blog. Então, é bem interessante, porque é uma publicidade de nicho e focada em perfis específicos, né? Talvez seja interessante pra nós. Então, gente, eu vou recapitular aqui rapidinho. É meu? Oi, oi. Teria como você, esse material teria como chegar até nosso e-mail, pra, além dessa, 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 dessa palestra, a gente ter isso? Gente, pode ser? Com certeza. Eu preparei um material escrito que eu vou entregar pra vocês semana que vem. Ele é o seguinte, ele vai ser um resumo de tudo que eu falei hoje e vai ter um compilado de várias ferramentas explicando pra que que servem, tá? Como vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Certo? E qualquer dúvida sobre o funcionamento delas, eu vou estar lá na coordenação de cidadania, só me chamar que eu posso ajudá-los. Perfeito. Ok? Obrigado. Braneu. Oi. Só aproveitando um pouco, Zé Maria. Aproveitando um pouco... É estranho quando, porque você não sabe de onde vem o som, né? Aproveitando aqui a colocação do Maurão ali. Oi. Eu fiz um curso recente de democracia digital, bem interessante, né? Carga horária curtinha e tal, lá no Cepó. Mas, eu manifestei lá que a grande tendência nas comissões é justamente utilizar melhor essas ferramentas de rede aí, no caso, Facebook e Twitter, né? Mas, no decorrer do curso, a gente chegou a uma conclusão lá que não é bem uma ferramenta vamos dizer assim, viável. E, a tendência era o blog, né? E, nessa visão sua, nesse resumo, talvez umas dicas de como criar. Mas, assim, no caso desse curso que eu estou me referindo, o blog foi o que predominou, porque é uma página, assim, vamos dizer assim, é mais comum jornalista, né? Mas, assim, passa por uma atualização e depois, a gente avaliou também que entre a ferramenta Twitter e Facebook teria que ter uma estrutura adequada para ir dando o retorno, porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? E é só uma dica, de repente, nesse material já vem alguma coisa de como para criar e tal. Sim, só para fechar, em relação a Twitter e Facebook lá no curso, ficou muito claro que você teria que fazer um pequeno planejamento, qual o público que você quer atender, qual é o objetivo. Então, foi assim, foi bem interessante. Eu acho que as comissões que já têm essa ferramenta, eu penso que não visualizou isso, só visualizou, vamos interagir com a sociedade, tudo, não sei bem hoje como seria esse retorno, se a comissão vem conseguindo dar o retorno necessário, eu não sei. Entendi. Valeu, obrigado. Ok, obrigado Zé Maria, boas considerações aí, vou incluir no material, realmente não tinha blog, como criar um blog e tal, linguagens adequadas para o blog, eu vou fazer isso também. Fatinha! Fatinha, vai lá. Então, eu acho que o primeiro passo pela minha experiência nessas duas comissões, tanto a do CRAC como o do Código Comercial, é que você, a primeira pessoa, as duas primeiras pessoas na comissão, tem que comprar essa ideia e parte, nós secretários, convencê-los, que é o presidente e o relator. Na minha comissão do CRAC, o deputado Reginaldo Lopes, ele tem um Twitter muito bom, ele alimenta, ele tem uma assessoria de imprensa que tira as fotos, que faz tudo e interage muito bem com o público. E na do Código, quem fazia isso era o deputado Eliseu Padilha, e ele dá um feedback na hora, como assim, para o internauta, a gente teve uma dessas audiências que ficaram assim, uns oito, as oito pessoas que não conseguiu, o palestrante não conseguiu responder. Ele falou, citou o nome de todos e disse que o doutor Fábio Lohr responderia para eles através de e-mail, que ia dar um feedback, assim, ele fala, então isso ajuda muito. É uma maneira de, uma das maneiras de dar um feedback para a sociedade. com certeza. Bom, a Patrícia citou esse exemplo do Reginaldo Lopes, ele já fez, qual é o do colega ali que está, o Saulo, o Saulo, o Reginaldo já fez isso, o deputado Reginaldo, o internauta mandou uma pergunta para ele, ele ao invés de responder por texto, ele gravou um vídeo dizendo assim, olha, responderam a internauta tal, eu não lembro o nome do internauta, eu acho isso aqui, eu penso isso aqui sobre esse tema que você falou. Aí, gravou um vídeo dois minutos respondendo a ele, o cara ficou, o internauta ficou assim, maravilhado com aquilo, mandou elogios para a democracia, disse, nossa, eu não pensava que a Câmara estava pensando diferente desse jeito, sabe, eu estou vendo a Câmara mudar, isso é muito bom e tal, foi um feedback sensacional, então, então já aconteceu isso, algumas vezes o deputado respondeu assim, através de um vídeo para a sociedade, alguma pergunta que veio pela democracia. Exatamente, exatamente, isso é legal, viu, Saulo? que a gente, agora, eu vou passar aqui a palavra para o Gilson, que a gente já está um pouquinho atrasado, que a gente começou um pouco atrasado, problemas técnicos aí, mas, vai lá Gilson, manda ver, vamos para a sala de aula, Gilson, me permita só um segundinho, diga, Zé Maria, isso, eu fui sorteado aqui com um negócio de uma dinâmica, achei interessante, né, mas assim, eu não sei se foi um pouco porque eu cobrei do meu amigo Gilson que entusiasmasse mais o internauta para participar e a democracia, penso que não é isso, né? Claro que não. Vamos para a sala virtual, só que ela vai ser real, nós vamos para aquela salinha ali, todo mundo levanta, entra ali no, naquele cubículo, movimentar um pouquinho, andar um pouco, dá uma caminhadinha até lá, proposta, eu preciso de dois voluntários aí, um eu vou escolher, o voluntário, ali dentro mesmo, pode entrar, andando devagarinho, pode ir falando no telefone, caminhando, tem problema algum. A proposta, vocês vão conversar durante, durante dez minutos, vocês vão conversar sobre um tema, então eu preciso que alguém se ofereça voluntariamente para ser o moderador desse grupo que vai conversar sobre o tema que eu vou dizer daqui a pouquinho. Alguém se oferece para ser o moderador? Quem se oferece fica em silêncio. Beleza, então eu já sei quem vai ser o moderador. Eu preciso de alguém também para ser um observador desse grupo. Pode ser você, Albert? Então chega aqui que eu vou te dar uma tarefa aqui, tá bom? Esperar o Tiago aqui. Beleza? Tiagão, é o seguinte, teve uma votação aqui em Relâmpago e você foi escolhido para moderar aquele grupo ali. Está só esperando você para ir para lá. É muito simples. Imagina que você, o seu papel é organizar a discussão, fazer com que as pessoas, fazer com que as pessoas estejam no grupo discutam o tema, de preferência só o tema específico, e você não, o esforço será grande, mas o melhor é que você não dê a sua opinião. Você faça do jeito que você achar melhor. O tema é um tema muito tranquilo para ser discutido. Dez minutos, 11h28, tá bom. É uma pergunta, e eu preciso que no final desses 10 minutos você traga para a gente algum resultado, assim, uma... A resposta a essa pergunta de forma muito objetiva, uma tweetada. Você vai, não, eu vou falar agora a pergunta. Você vai dar uma... Vocês vão dar uma tweetada sobre esse tema aqui. A pergunta é a seguinte, muito simples. O controle de frequência ajuda a dar mais qualidade ao trabalho do servidor público? Esse é o tema, essa é a pergunta, esse é o tema da sala, é uma sala, estamos numa sala presencial ali, você vai moderar essa discussão, e o tempo já está valendo. Bom trabalho a todos. Pronto. Deu. Obrigado. Encerrou o debate. Vivi, obrigado, viu? Você sofreu aí, né? Muito bem. Palmas para vocês. Enquanto o pessoal vai sentando aí, O Albert tinha, tinha, gente, obrigado pela organização, Vivi, valeu, viu? Ela tinha uma tarefa, a Viviane, tá? Pois eu explico qual era, você já deve ter percebido. Albert, o nosso observador, como é que você viu aí a discussão do grupo, o moderador, vamos lá, no ponto de vista do comportamento e do objetivo, né? Primeiro, quero parabenizar os atores aí, foram muito bem nos seus papéis, né? Os que representaram, não sei se todos. Tinha bastante gente aí. Mas foi um, como digo, uma experiência interessante, né? De ficar de fora de uma discussão e ver como ela se desenvolve, né? Eu anotei alguns pontos aqui. Primeiramente, em relação ao moderador, ele, achei que ele iniciou bem, quando, no início, a turma estava bastante tímida, né? E tal, e ele, ele, conseguiu polarizar a discussão, né? A Viviane cumpria claramente um papel de defensora de um dos lados da discussão, né? E o Marco Antônio, não sei se caiu na dela ou se cumpria também um outro papel. Caiu. Então, o fez muito bem, né? Fez uma defesa também bastante acendrada do outro. Então, foi muito interessante o trabalho dele também. Os outros, a maioria ficou em silêncio, à exceção da Gabriela, que também fez participações pertinentes. Então, é isso. Eu não sei se eu posso tirar uma conclusão disso. Isso é o que eu observei. Obrigado, Albert. Foi uma boa, uma bela análise. Algumas pessoas estavam com algumas tarefas nesse trabalho. Por exemplo, uma das questões que a gente vai trabalhar aqui, que é uma dica e um procedimento do moderador, é se evitar o que aconteceu no grupo. Ou seja, evitar o debate entre duas pessoas, evitar que alguém assuma que monopolize esse debate e que as outras pessoas não participem, não possam participar. E acontece isso no mundo virtual de uma forma muito objetiva. A pessoa começa a colar a mesma postagem, começa a interferir o tempo todo. Então, um dos papéis do moderador é cuidar disso, evitar que isso aconteça, fazer com que as pessoas participem. por exemplo, todo mundo participou, por exemplo, o Zé Maria, ele entrou calado e saiu mudo. Mas era para ele fazer isso mesmo. E o trabalho do moderador é perceber quem não está participando e incentivar essa participação. Foi difícil, Zé Maria. Esse é o papel dele. E isso é muito importante no grupo, porque você harmoniza o debate, você percebe, por exemplo, pode ser que tenha alguém, como seria o caso aqui, como o Zé Maria, alguém que pudesse dar uma opinião qualificada da discussão, alguém que fosse importante falar, importante para as outras pessoas ouvirem. e você sabe que o cara é um professor, é uma autoridade, ele está lá, então você pode ir a ele para falar. Não precisa ser publicamente, o melhor que não seja publicamente, de forma privada. Professor, fulano, tal, o que o senhor acha dessa discussão? Incentiva essa contribuição. Isso é muito importante. O outro colega também tinha um papel para entrar mudo, mas não era para ele ter saído calado. era para ele esperar que fosse, alguém o convidasse a falar. Então, ele não foi convidado, ficou quieto, só ouvindo. Mas é importante isso, sim. Esse contato com as pessoas, o Tiago, que foi o moderador, te joguei numa fogueira, né Tiago? Agradeço aí a sua colaboração, viu? É assim, porque não é simples você convidar a pessoa para falar, porque às vezes a pessoa não quer falar. Não quer falar, ele está afim só de ouvir. Ele quer fazer uma anotação, cala a Zé Maria, diga. Tem aquele também que espera um momento assim onde ele possa, um pequeno espaço que ele consegue também, tem um pouco disso também. Exatamente, que ele tem interesse, que ele possa dar contribuição. Então, obrigado também. Fez bem direitinho o trabalho. Outro colega que também não foi contemplado no debate foi o Mauro. O Mauro, ele não gosta de falar, é um cara muito tímido, e ele chegou atrasado na sala. Isso acontece também, principalmente no chat. Fazer um parênteses, o chat entre as ferramentas de interação, tem o fórum, que é mais tranquilo, a Wiki, é um dos mais difíceis de você fazer o trabalho de moderação e de mediação. Primeiro, porque ele é imediato, então você não tem muito tempo para pensar no que você vai fazer ali, até para participar da discussão, é na hora, é uma conversa, e você tem que agir naquela hora. Então, é muito difícil, na verdade, vocês estão, só um pouquinho, Zamarinha, vocês estão entrando num mundo de virtual, de participação de comunidades virtuais da maneira mais difícil, é o mais difícil. Se der certo esse do chat, se vocês conseguirem administrar isso aí com outros colegas, vai ser uma moleza o resto. Os fóruns, os fóruns da comunidade virtual do DECON, DECONET, tem fóruns, vai ser uma tranquilidade, então exige algum esforço, pelo menos no começo do momento, estudar um pouco e tal. E qual foi a minha função de pegar o bonde andando? É, a função é assim, o moderador, ele tem que estar atento no que está acontecendo, é assim, ele é um cara que ele cria, ele tem que criar assim, ambiente, se alguém chega atrasado, ele tem que receber essa pessoa, é o papel dele, se receber mesmo, imagina que você está numa festa, você vai receber o carro, você é bem-vindo, tal, e contextualizar, assim, eu estou falando algumas coisas, isso está tudo no nosso, no documento que a gente preparou, está na DECONET já, sobre audiência pública interativa, algumas dicas, mas aonde é que é essa? Mantenha as pessoas informadas, o tempo todo, né, do que está acontecendo, perceber que chegou alguém, dê as boas-vindas, você é bem-vindo Mauro, tudo bem, dá tempo de participar, ou seja, pode, facilita isso, colando algumas coisas, algumas saudações, no Word ali, não precisa ser, fazer na hora, copia e cola, cuidado para não errar o nome da pessoa, né, seja bem-vindo, sei lá, Viviane, ué, mas, porque você pode direcionar as suas boas-vindas, para a pessoa ali, no chat, está lá, você bota, você clica em cima do nome da pessoa, melhor que seja assim, e dá as boas-vindas, então, cuidado com isso, diga Zé Maria. Não, assim, ainda em relação aí a, tentando compreender melhor a dinâmica, na hora que o meu amigo Mauro, acessou a sala ali, aí eu fiquei sentindo, senti falta dele ali na sala, eu digo, velho, acho que ele foi se comunicar lá com a fazenda, aí perdeu um pouquinho aqui, mas ninguém disse nada para ele, a pergunta é essa, vamos integrar o cara aí. É, ele chegou, nem, mas isso já, a dinâmica, era para isso, para a sensação, a sensação era essa. Para integrar o cara. Qual era a questão? Pois é, está vendo? Até agora. A pergunta, não é Mauro? A pergunta, a gente estava conversando sobre, a pergunta era, o controle de frequência ajuda a dar mais qualidade ao trabalho do servidor público? Essa era a pergunta. Então, assim, agora, algumas dificuldades, claro, um chat, eu posso responder a pergunta? Não, eu posso responder a pergunta? o chat com muita gente, uma pessoa só fazer isso, exige muita habilidade, muita experiência, não é simples, nesse momento agora, interessante sejam duas pessoas, pelo menos, para fazer isso, olhar o que está acontecendo, administrar o chat, dicas, mantenham as pessoas informadas, assim, a audiência marcada está duas e meia, deu duas e meia, não começou, avisa que não começou, explica porquê, e procurem ser sinceros, não adianta, o internauta, o participante, ele está vendo o que está acontecendo, então, não adianta dizer que, ah, porque uma coisa ou outra, microfone, vamos começar daqui a cinco minutos, aí passa cinco minutos, não começa, estamos esperando o ministro, e se alguém, e já está valendo, se alguém perguntar, em algum lugar, por que não começa, esperando o ministro, é assim, a audiência vai começar, deixa as pessoas conversando no chat, não tem problema, a sala fica aberta, eles podem conversar, já te dou a palavra, importante nesse, no trabalho de moderação, gente, assim, quando é diferente esse espaço, de uma sala de aula, ou de um seminário, enfim, de outros espaços mais amplos, aqui, quem, quem, quem fala sobre o mérito das coisas, quem fala em nome do parlamento, é o deputado, ele é quem fala em nome do parlamento, por mais que vocês conheçam o assunto, por mais que vocês saibam, e sabem muito pela experiência que tem, a recomendação é que tenham cuidado, para não responder perguntas diretas sobre o tema, direto sobre o tema, sobre o conteúdo, sobre mérito, assim, tenham cuidado com isso, o trabalho nesse momento agora, de vocês, é organizar esse debate, fazer com que as pessoas participem virtualmente, e trazer questões do virtual, comentários, né, uma coisa ou outra, assim, perguntas de processo, né, por exemplo, no chat, de ontem, comissão do meio ambiente, alguém perguntou, ah, mas o que adianta, o que vai acontecer agora, depois dessa audiência pública, depois que os projetos são votados, o que acontece? Pode responder, porque é uma questão processual, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não há nenhum problema em responder isso, mas perguntas do tipo, assim, ontem ficou muito debate sobre o armamento, né, era sobre segurança pública, mas monopolizou esse debate, então, tínhamos cuidado de dar voz a outros tipos de questões, então, o que é a pergunta, assim, onde é que estão os deputados? Sim, não precisa nem responder, teve um colega, um rapaz ficou perguntando o tempo todo, insistindo com uma pergunta, não era nem para a coordenação, insistindo para a coordenação de participação popular, que é da SECOM, que participa com a gente nisso, ele ficou insistentemente perguntando, ah, mas os deputados não querem ouvir a gente, essa comissão aí que não ouve, eu vou ficar aqui perturbando até o seu ouvido, tal, aí eu orientei, assim, como a pergunta era, a exceção de saco, que era direcionada a uma outra comissão que estava lá, mas que a gente pode conversar privadamente, isso é muito bom, eu disse assim, olha, era Simone que estava lá, eu falei, Simone, responde isso para ele, diz assim, que o chat é aberto, pode falar o que quiser, debater aqui, é um espaço de debate, e que as perguntas vão ser encaminhadas, o deputado é livre para participar ou não, mas ele está sendo ouvido, e as perguntas, os comentários, se ele tiver algo a falar sobre o conteúdo, que está sendo encaminhado, e quase, assim, todos os conteúdos, todos os comentários foram lidos, foram feitos, foram transformados em perguntas, pela mesa, os repórteres perguntaram, foi bem interessante esse trabalho. Rosemildo, Rosemildo, diga aí. Rosemildo, eu não, na aula passada, no encontro passado, a gente queria entrar nessa parte do moderador, mas aí, por conta da programação, não foi possível. Eu acho que, lá na comissão de Santa Maria, a gente está, já pegando uma sequência, né, das últimas reuniões, com a audiência interativa. Eu acho que, assim, muito importante o papel do moderador, porque, uma palavra errada ali, pode contaminar o debate, pode trazer um prejuízo, inclusive, político, tanto para a comissão, quanto para os parlamentares, né? Então, assim, eu gostei do que você falou, no sentido do moderador, não entrar no mérito, né, do debate, porque uma, uma palavra errada, uma discussão ali, pode contaminar, né? Isso é interessante. Outro ponto é o seguinte, se, porventura, os internautas, por exemplo, começarem a, 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 entrar com agressões, palavras baixo calão, enfim, qual que é o papel do moderador naquele momento? Qual é a postura? O que tem que fazer? É, não, é, boa pergunta, né, Rosenildo? Essa coisa é sair do, do propósito, né? É, assim, olha, em linhas gerais, assim, porque a gente está dando linhas gerais, assim, a ideia é que a gente faça uma discussão melhor, assim, depois, enfim, no documento que está na, na deconete está um pouco mais, mais acabado, mas em linhas gerais, o moderador vai ter quatro, quatro papéis nesse espaço. Um, é um papel pedagógico, ou seja, ele tem que organizar aquela discussão, ver o que está sendo discutido, trazer as pessoas para o debate, tem que achar a linha central da discussão, é um papel dele. O outro papel é o papel social, que eu já falei, assim, ele tem que criar um ambiente para que as pessoas participem, e nisso, está essa questão de evitar o monopólio do debate, de cuidar da agressão, lembrando, assim, que é um debate, é um chat, é muito parecido com uma conversa entre pessoas ali, presencialmente, e dependendo do tema, a gente tem que calibrar o que pode ficar ou não na discussão. Alguns temas, alguns termos, são inaceitáveis em qualquer discussão, palavra de baixo calão, tal, mas às vezes a maneira de, a maneira que o internauta coloca aquela discussão, é uma maneira viva, porque o debate ali, nós não estamos num bar, conversando sobre assuntos gerais, resolvendo todos os problemas do mundo. se toma uma cerveja, conversa, fala mal de todo mundo, resolve ter solução para tudo, e tudo bem, não é. Aqui, é uma audiência pública, nós estamos dentro, a gente tem que se lembrar disso permanentemente, estamos numa audiência pública, o que é audiência pública? O espaço que o parlamento consulta a sociedade, conversa com ela. A sociedade é feita de gente, as pessoas são vivas, o cara está falando da vida dele, está dando depoimentos, está trazendo depoimento dele aqui. Então, assim, pode haver um, a temperatura pode subir um pouco, e a gente tem que lidar com isso. O que fazer se o cara exagerar? Fala com ele privadamente. Privadamente. Dependendo, se ele exagerar demais, fala publicamente. Aí você coloca um aviso para ele, mas só que do ponto de vista geral. Fulano. Sônia. Você, aqui o espaço de debate, é um debate livre, seria interessante que você não, que você evitasse alguns termos, as pessoas podem falar aqui livremente, o espaço é esse, porque a agressão pode ser com o colega, com o participante, algo assim. Tem como retirar? Então, publicamente, você diz, exatamente, você diz aí, diz a pessoa sim, dá o recado para ele, de uma forma mais objetiva possível. Se isso aconteceu novamente, você pode, aí você toma a decisão, dependendo da gravidade do que for, você nem avisa ele, você bane o sujeito. Não depende, não sei, dá mais uma chance, fala com ele, aí você fala privadamente, Sônia, olha só, já conversei com você, o que está havendo? Olha, vamos conversar direito aqui, pode, conversa com a pessoa, conversa com ele, olha, não dá para ser assim, você saiu ontem à noite, chegou tarde, está aqui de mau humor, mas não dá, sei que esse tema é importante, mas vamos colaborar, ajuda, me ajuda aí. importante, humanizar o debate, facilita você conhecer as pessoas que estão ali, para tratar com cada um. Então, você entender, por exemplo, tem um camarada que está falando de, vamos dizer assim, sobre crianças desaparecidas, enfim, e aí, quem está lá é uma mãe, mãe que está, assim, ela vai lá para desabafar, para falar, ela, assim, então tem que saber disso dela, porque ela pode exagerar. Então, assim, por isso que eu digo, é um trabalho delicado esse nosso. Tem que saber. Aí vai perguntar para a pessoa, você pode dizer publicamente, oh, eu gostaria que vocês falassem de onde falam, tal, se ninguém disser nada, tudo bem, não vai insistir. Quem fizer uma pergunta ou comentário, você pode falar privadamente, né, Fátima, seu comentário foi muito interessante, tal, a gente vai transmitir para o deputado, se eu gostaria de dizer de onde você fala, foi muito bom, você é professora, você é, não, eu, na verdade eu sou, faço nível médio, assim, ah, que bom, tal, você já sabe o que ela é, porque na hora da leitura, é bacana o deputado falar, tem aqui um comentário, aqui da Fátima, ela é de Fortaleza, estudante, tal, isso aí, né, é bom, é bom para o, para o debate. É importante, o outro papel do moderador aqui, assim, ele é um papel gerencial, ou seja, dê as regras, digam as regras, no começo, ó, o espaço é para isso, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode dizer de vez em quando, de vez em quando lembra. Existem regras que são gerais para toda audiência interativa aqui na Câmara, assim, do tipo, as perguntas que não forem respondidas serão assim, serão encaminhadas dessa maneira, existe um padrão? Ou cada comissão vai criar o seu? Não, por exemplo, você, a questão de responder as perguntas posteriormente, tem que ser acertado com o presidente da comissão, mas é bom que seja, é bom que avise, perdão, que as perguntas vão ser respondidas por e-mail, mas aí você tem que saber qual é o e-mail, importante, só um pouquinho, Zé Maria, já lhe dou a palavra, segura aí, nota aí, por exemplo, é muito importante que o deputado, mesmo que ele não esteja aqui, mas ele queira, se interaja com o que está acontecendo, digamos que ele não consiga falar, não consiga passar os comentários, ou as perguntas, porque a audiência é, talvez, muito tumultuada, ou ele, ou as perguntas, ele tem, o deputado pode não fazer pergunta, porque ele achar que não deve fazer, ele conhece o momento político, melhor do que quem está aqui, ele vai olhar e falar, não, se eu falar isso aqui, vai ser uma confusão, melhor não, publicamente, mas ele pode agradecer a participação dos internautas, ele deve, inclusive, citar, olha, tem aqui perguntas, do fulano, da Beltrano, do Cicrano, enfim, e estão aqui, ainda não vai ser possível falar aqui, mas essas perguntas serão caminhadas, então agradeça a participação das pessoas pelo Idemocracia, fulano, Beltrano, Cicrano, a pessoa está lá, o nome para a gente é muito importante, ele se enxergar, ouvir na internet, enfim, que ele está participando, ele foi nominado pelo parlamentar, isso muitas vezes basta, muitas vezes basta, eu esqueci seu nome, Letícia, Zé Maria, desculpa, Zé Maria pediu, e eu, de forma grosseira, esqueci dele, desculpa. eu já ia pedir pela ordem aqui, o Gilson não quer deixar eu interagir aqui, no curso de ontem, no curso de ontem, foi interessante, deu a hora, aí acabou, uma colega ia falar, eu falei, não, vamos encerrar, porque todo mundo quer encerrar, tal, só que depois o outro colega falou, aí ele falou no microfone, aí ela falou, pela ordem, pela ordem, você não deixou eu falar, mas deixou o outro colega, eu fiquei morrendo de vergonha, é claro, eu falei, não, desculpa, tal. E o cavaleirismo, como é que fica nessa hora, Zé Maria? Isso é fato aí, não, tem isso também. Não, Zé Maria, fala, fala, vamos lá, pode falar. Mauro, bem lembrado, Mauro. Então, olha só, eu já até tinha perdido uma primeira pergunta aqui, mas consegui resgatar. Então, assim, no andamento da audiência interativa, você estava se referindo ao papel do morador, do moderador. Veja que está difícil resgatar aqui a pergunta. Então, olha só, onde você dizia que tinha que alimentar o que estava acontecendo na reunião. Então, assim, é uma pergunta curiosa, de alguma maneira, no decorrer da audiência, aparece o nome do deputado, a pessoa consegue acompanhar do outro lado? Uma pergunta curiosa, não sei exatamente. Só para, uma última. A última, esqueci. Falou, obrigado. Daqui a pouco você lembra. É curioso e muito importante, que é o seguinte, não necessariamente aparece o nome de quem está falando. E quando aparece, é muito pequenininho. Então, é trabalhoso, mas importante que vocês digam quem está falando. Quem está falando. Se for possível, aí, assim, a gente dá um passo à frente, é um trabalho mais jornalístico mesmo do que bem de moderação. Se for possível, informar o que a pessoa falou. Olha, agora o Flora falou isso. Qual é o cuidado? Alguém pode dizer, não, mas você, olha, por que você disse isso, que ele falou isso, e aquela outra coisa que ele falou, você não informou para a gente? A gente está assim, né? Porque, por mais que a gente queira, ou por menos que não queira, todo mundo tem, nós temos nossas opiniões, nossas crenças, nossos valores, então, tem que superar isso, como consultor legislativo, tem que superar. Então, na moderação, colocar coisas que você não acredita, que ele falou. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, objetivo, uma agência que tenha sobre, sobre a questão do papel da mulher na sociedade, por exemplo, que seja conduzido por um parlamentar, ou parlamentares mais conservadores, enfim, que a casa é plural, e o debate é amplo, mesmo que você acredite que a mulher tem que ter um papel mais relevante na sociedade, tem que dizer o que o deputado falou no debate, tem que passar o que ele falou, ou especialista, tem que... Isso se for possível dentro do debate, se for possível dentro do espaço. Gil, só para concluir, vamos ter que encerrar, me dá dois minutos para a gente encerrar, e aí eu vou fazer, que nem eu fiz antes, a Maria, vou ter que encerrar as perguntas, as perguntas que não forem respondidas poderão ser enviadas por e-mail, e-mail do e-democracia, ao Barraba. Isso está valendo também para o e-democracia, né? Uma última... A gente vai ficar conversando. você também comenta, você vestido de coelho respondendo as perguntas. Vestido de coelho, não vai ficar legal. Assim, uma última dica, que é muito importante, vocês têm que ter habilidade com a ferramenta. Você ia falar, né, Letícia? Gabriela. Letícia e Gabriela, não é só Gabriela mesmo? Ah, tem uma Letícia mesmo, né? É a idade. Gabriela, assim, daqui a pouco você fala. Manda aí para todo mundo, bota, sabe, ó, bota no deconete lá, umas perguntas, considerações. Então, isso é importante, tem habilidade com a ferramenta, Gilson. Entendeu? Desculpa, mas é importante, eu sugiro que houvesse um roteirinho em relação ao moderador, que eu acho de uma importância tremenda. Não está, a gente fez um documento, vamos melhorar esse documento, está lá no deconete. Está o que é a audiência pública interativa, os papéis, a logística, o papel do moderador, está alimentando. Microfone, Fátima. Fátima, peraí, se você vai falar, a Gabriela tem que falar. É coisa rápida. Ah, então eu vou falar. Não, fala, estou brincando, fala. Fala, O moderador, assim, é a minha opinião, não deve ser ninguém de gabinete, ninguém de liderança, porque eu tive um problema gravíssimo no código comercial, com assessor ou deputado Eliseu Padilha. Foi muito ruim, muito ruim mesmo. Bem lembrado, bem lembrado, Fátima. Microfone, microfone. Em relação ao que a Zé Maria falou do roteiro, e acho que nem a gente, colocando como exceção liderança e gabinete, a gente vai estar livre desse viés, porque algumas questões vão ser muito polêmicas. E se a pessoa tem algumas crenças religiosas, é muito provável que ela vai levar o debate para o lado que ela quer, ainda mais se ela está envolvida emocionalmente. Quem define o moderador são vocês. Pois é, então assim, são vocês. Claro que a gente vai ter que olhar quem é que vai estar lá, mas o roteiro, eu acho que é fundamental. Como assim o roteiro? De até, do meu papel naquela discussão. Ah, sim, não, claro, eu estou falando, tem um documento, a ideia aqui é a gente tratar disso, assim, nesse documento tem algumas coisas, tem alguns documentos para ler, é importante ler alguma coisa também, literatura especializada sobre isso, os papéis, e mais importante do que isso, é fazer. sim, a ideia original é que essa equipe do E-Democracia fique ajudando nesse primeiro momento, vendo, essa era a ideia original, a gente tem que ver se vai se manter assim. Gabriela, diz aí. Vai ser bem rápido. Não, a dúvida é só em relação ao chat mesmo, se existe essa possibilidade de passar as perguntas para o presidente ou quem seja, para que elas sejam respondidas depois, a gente consegue ter acesso ao log, ao registro desse chat? Sim. Mesmo as pessoas que não são do E-Democracia conseguem... a gente salva o histórico. A gente salva o histórico. Outra dica muito importante, é bom anotar. Antes de mandar a pergunta, leiam para você mesmo a pergunta. Lê mesmo, em voz alta. disso aqui. Por quê? Tem algumas armadilhas de linguagem, racofonias, que na hora você não percebe. Quando o deputado... Imagina o deputado lendo uma pergunta que tem um conjunto de palavras separadas, não tem nenhum problema quando se juntam e você fala rápido. É uma piada, as cabeças vão rolar. Isso aí não dá para ser assim. Isso é importante. Então, se cuidado. E outra coisa, ao passar a pergunta, o comentário para o deputado, ler, uma coisa obrigatória. pode reorganizar a pergunta. Não tem nenhum problema. Ele tem que facilitar a vida de quem vai ler. Imagina um deputado que está presidindo uma comissão, uma discussão danada, ele tem que pegar um papel? Assim, ele não vai ler antes. Ele vai pegar e vai ler do jeito que está. Uma palavra errada, enfim, alguma coisa. Isso é muito, 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 muito importante. Tenha um cuidado. Enfim, temos muitas coisas para conversar, mas a gente pode ir conversando dentro da Deconet, dentro do e-mail. Tem outras questões para falar, perguntas, dúvidas, a gente vai tratando aí. Tem mais um dia de curso, a gente pode conversar na segunda-feira. Ninguém sai no domingo à noite para poder chegar na segunda-feira aqui tranquilo, pensando nisso. E muito obrigado pela presença de vocês e até segunda, bom final de semana. Até mais, gente. Obrigado. Até mais. Eu roubei uma caneta aqui da Golden Tulip de alguém. De quem foi que eu peguei? Mauro? Obrigado. 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 Obrigado.